Que Miami é cheio de arranha-céus, a gente já sabe, mas sabe que também tem área tranquila em Miami, com várias residências, condomínios E essa daqui é uma big townhouse que eu trouxe hoje pra vocês, com 2.076 square feats, 4 quartos, 3 banheiros e construção nova, hein? Construção 2023, acabou de ser construída, prontinha pra você morar Por R$ 669.900, ela tem um big terreno também com 10.000 square feats E tudo isso ali em Biscayne Bay, uma praia maravilhosa, aquela água linda e transparente que só Miami tem Gosta de vídeo assim? Já sabe, curta, comenta, compartilhe se quer comprar sua casa em Miami ou em qualquer lugar aqui da Flórida, é só entrar em contato comigo Tchau